Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele, eu sou o Head de Supply Chain da Woodflow e vou falar um pouquinho sobre a história da indústria madeireira. A indústria madeireira possui uma longa história marcada por inovação, exploração e transformação. Ela teve início há milênios, quando civilizações descobriram as riquezas escondidas nas vastas florestas do mundo. Desde os primórdios da humanidade, a madeira desempenhou um papel essencial na construção de abrigos, ferramentas e embarcações. No entanto, foi durante a Revolução Industrial que começou a se expandir de maneira significativa. Com a introdução de máquinas, como serras mecânicas, locomotivas a vapor, a produção em larga escala da madeira tornou-se uma realidade. Florestas anteriormente inexploradas foram abertas, atendendo a crescente demanda por madeiras nas cidades em rápido crescimento. O impacto dessa expansão na economia foi profundo, gerando empregos e riqueza em todo o mundo, impulsionando o desenvolvimento de comunidades e regiões inteiras. Além disso, a madeira tornou-se uma matéria-prima fundamental para a construção de infraestruturas como ferrovias e pontes. Atualmente, a indústria madeireira está passando por uma transformação muito importante, adotando práticas mais sustentáveis, como o reflorestamento e a certificação florestal, e garantindo que as futuras gerações tenham acesso a esse recurso muito valioso. Além disso, a madeira está sendo redescoberta como um material de construção de baixo impacto ambiental, promovendo a construção sustentável e a redução da emissão do carbono. Resumindo, a história da indústria madeireira é uma história de constante evolução. Ela moldou profundamente a economia e a sociedade desde os tempos antigos até os dias atuais. Com um compromisso contínuo com a sustentabilidade, podemos garantir que a madeira continue desempenhando o papel vital na nossa vida cotidiana e no futuro do nosso planeta. Se fez sentido para você e esclareceu algumas de suas dúvidas, entre em contato com a gente, siga-nos nas redes sociais e pode acessar também o nosso site www.woodflow.com.br. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti